Bom dia, meu povo! Vim compartilhar com vocês algumas promoções que eu aproveitei no ciclo 15 da Natura, tá? Pra começar, fiz reposição do meu shampoozinho anti-resíduo da linha Lumina. Gente, eu tenho esse shampoo e faço uso dele pelo menos uma vez no mês, que eu acho importante. A raiz tá sempre limpinha e, assim, é imprescindível na minha rotina de cuidados com o meu cabelo, sempre ter um shampoozinho anti-resíduo. Eu fiz a recompra dele, porque eu tenho até o detox. Eu tô usando como se fosse o shampoo anti-resíduo detox do Boticário, mas o meu detox do Boticário tá acabando e aí eu fiz reposição desse da linha Lumina, que eu gosto bastante. E pra cabelo só foi isso. Aí eu entrei agora, gente, maquiagem. Comprei o pó translúcido da linha Faces, que também estava em promoção. Se eu não me engano, o pó estava por R$30,90. Aí aqui a embalagem tá vindo assim agora, ó. A embalagem pura e aí vem o pozinho em a outra caixa separada. Peraí que eu tô usando uma mão só, aí tá um pouco difícil. Eu comprei o translúcido pra testar. O pó que eu uso é o pó da Avon, o bege médio da Avon, mas eu queria testar um diferente e eu achei que o preço tava bom. Ah, pra quem gosta de saber preços, o shampoo tava de R$29,90. Se eu não me engano, ele é R$40,00 ou é R$45,00, alguma coisa assim. Aí tava de R$30,00. Pra mim é um preço ótimo, preço ok. Enfim, pra maquiagem, o primeiro item foi o pó, que tava de R$30,90. Se eu tiver os preços, eu deixo aqui pra vocês verem. Gente, eu tô sem ring light, então a qualidade do vídeo não tá muito boa. Na verdade, eu tô com ring light, porém a luz da ring light queimou. Simplesmente não quer ligar mais. Outra coisa que eu também aproveitei de maquiagem, é corretivo da linha Una. Eu já tenho um corretivo que eu uso atualmente, é da linha Una. Já testei outros corretivos e de todos que eu já testei, o melhorzinho foi esse. Ele é muito confortável, muito fácil de aplicar. A cor que eu peguei, gente, se eu não me engano, foi o 30N. Isso mesmo, 30N. É uma cor diferente da que eu tô acostumada a usar. Se eu não me engano, analisando a cartela de cores, o 30N tava um tonzinho a mais do que eu costumava usar. Eu usava o médio 26. O que eu tenho aqui é o médio 26, que ainda tem um pingo. Tá no finalzinho, mas ainda tem. Mas aí eu aproveitei que ele tava num preço bom. Tava de R$36,90. Se eu não me engano, ele é R$50. Tava de R$36,90 e eu já peguei, né? Que eu não soube isto nem nada. Um outro produto, que esse aqui era o que eu mais esperei. Que foi esse batom da linha 1, né? A cor dele é o Nude 2C. É um batom que viralizou no aplicativo vizinho. E aqui pelo YouTube também eu vi várias pessoas comparando ele. Até um da MAC, né? A marca importada, que inclusive é caríssimo. E ele tava, gente, por R$43,90. Ele tava, olha como é lindo. Ele tava por R$43,90. Aí eu tô com medo de abrir e eu quebrar a pontinha. Mas eu tenho que mostrar pra vocês a cor. Olha que linda. Olha que batom bonito. Essa cor, minha mãe já testou aqui, ó. Essa cor, quando eu abri, eu falei, poxa, muito forte. Não era isso que eu queria. Só que aí, depois que minha mãe usou, não ficou forte, não. Nos lábios dela ficou nudezinho. Bem claro, bem bonitinho. Mas não ficou aquele nude que deixa a boca pálida, não. Mas enfim, de todos os produtos que eu adquiri nesse ciclo 15, o que eu mais esperei foi esse aqui, ó. Da linha 1. E essa caixa, tá, minha revendedora, deu um problema, demorou um ano pra chegar na casa dela. E aí eu já tava com medo. Eu falei, ai, não acredito que eu vou perder. Eu só tava pensando no meu batom. Eu falei, não acredito que eu vou perder o meu batom. Ele é R$50,00, se eu não me engano. R$55,00, alguma coisa assim. E tava por R$43,00. Mas esse foi o mais esperado. Aí eu vou aproveitar que tem uma comprinha também aqui do ciclo 16. Que eu vou mostrar logo nesse vídeo. Que é... Uma promoção também que eu aproveitei. Que foi da linha Mamãe Bebê. Eu comprei o... O sabonete. E veio o refil. Bruna, você tem bebê em casa? Meu, não. Mas tem o da minha prima, que sempre tá por aqui. A filha dela sempre tá por aqui. Aí às vezes a gente dá banho nela. Aí eu tinha que pegar um... Sabonete da gente. Um sabonete de adulto, né? E abrir um sabonete novo pra poder dar banho nela. Só que era de adulto, gente. Aí ela... Um nenenzinho tem um ano e pouco. Aí eu falei, vou comprar, vou deixar aqui em casa. Pra quando ela vier aqui, já ter um sabonetezinho dela aqui. Enfim, essas foram as promoções. A maioria do ciclo 15. E só o sabonete no ciclo 16. Se vocês gostam de ver vídeo de comprinhas, deixa aqui nos comentários que eu procuro trazer com frequência, tá? Eu compro algumas coisas. Eu gosto de comprar muito pela internet. Fiz algumas comprinhas de roupa nos últimos dias. Não sei se vocês gostam de ver, mas se vocês gostarem, deixa nos comentários que aí eu trago pra vocês, tá? Sou sem a ring light. Tô sem uma iluminação boa, mas mesmo assim eu tento trazer. Então, comenta aqui se vocês gostam de ver vídeos de comprinhas, que eu trago mais vezes. Me acompanha pelo Instagram e no TikTok, arroba beleza com Bruna nos dois. Por lá eu tô postando todos os dias, gente. Todos os dias. Inclusive, quem me acompanha no Instagram já viu eu postando esse batonzinho. Mas eu só mostrei o batom. Que eu fiquei muito encantada. Eu quis mostrar logo lá no Instagram. Então, me acompanha por lá. Pra vocês me acompanharem um pouco mais em tempo real. E se inscreve no canal pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu tô postando ultimamente. E se inscreve no canal. 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 Vamos lá.